Quanto mais você vai aprofundando nesse processo de observação, mais a mente vai ficando ligeira, mas ela vai tendo percepções que são percepções que são lançadas por mentes mais aguçadas, mentes mais despertas, vamos colocar assim, para mentes não despertas é que estão em processo de querer despertar. E que essas frases acabam condicionando, muitas vezes, o comportamento sem que você perceba que está sendo condicionado através desse tipo de frase. Estava pensando agora há pouco sobre uma frase, que ela é, inclusive, capa de um dos livros do Osho. Faça seu coração vibrar. Então busque por aquilo que faz o seu coração vibrar. Então vê que coisa, né? Qual o sentido de você correr atrás, de você objetivar uma influência para a qual você possa sentir algo com maior expressão de ser? E se eu tiver que ter esse tipo de comportamento, de precisar objetivar em pessoas, circunstâncias, situações, para que eu sinta vivacidade, é óbvio que eu vou ficar dependente dessas situações e vou continuar perpetuando um modo de vida em que não existe a suficiência psicológica que seria o vibrar do coração momento por momento. Sem objetivo, né? Sem objetivo. O vibrar pelo simples estado da manifestação do seu real estado de ser. Então você vê como que são frases que acaricia o ego. Ele não põe... Sabe, a frase correta não é busque pelo que faz o seu coração vibrar. Senta a bunda aí e percebe por que que seu coração não vibra, cara. Por que que seu coração não vibra? E não bota a culpa na situação externa, não. O problema não tem nada a ver com a situação externa. Porque é sempre esse coração, esse estado interno que não sabe ver beleza no externo. Ele não sabe ver o externo sem ser de modo condicionado. Com aquela coisa que a gente vinha no caminho agora. Sempre condicionando. Com aquela mentalidade dual, classificadora, rotuladora. Você vê com o fundo psicológico, com a memória, com o passado. Então nunca vê claramente. Está sempre condicionado com isso. Por que que seu coração... Está sujo, né? Não vibra. Acho que essa devia ser a pergunta correta. Não sair buscando... Porque o que faz seu coração vibrar? Como é que você pode saber que aquilo faz seu coração vibrar? Para você saber que aquilo faz seu coração vibrar, você está vivendo no passado. Porque eu estou indo atrás daquilo, porque algum dia aquilo já fez o meu coração vibrar. Já é conhecido. E quem te garante que aquilo vai te fazer vibrar do mesmo jeito que vibrou? Será que vai vibrar? Não vibra! É, e muitas vezes você tem que passar por isso para perceber que já não é mais... Não, esse é o mecanismo da mente. É, é bem isso. Ah, esse modelo de carro faz meu coração vibrar. Passou dois meses, saiu o cheirinho do banco de couro novo, já não vibra mais. O que fica vibrando é barulho na cabeça, porque, ah, eu acho que tem que ser o outro modelo que vai fazer vibrar. Ah, devia ter comprado outro. Ah, essa relação aqui com essa mulher, ah, isso está fazendo meu coração vibrar. Passa seis meses que conheceu ela, já não está mais vibrando. Já está de olho na mulher do vizinho. Então, e aí fica essa coisa que não faz sentido nenhum, né? A questão é por que é que meu coração não vibra com tudo? Por que é que meu coração não vê beleza em tudo? Por que é que meu coração funciona nesse modo dual? Belo, feio, bom, mal, presta, não presta? Por que é que não vê beleza em tudo? É, porque ele ainda está na mente, né? Não é o coração que está ali em ação. Ainda é a mente que está em exercício pleno. Pode se ter essa mente no exercício pleno, esse coração vibrar? Não. A mente vai deixar esse coração vibrar? Então, você vê que mesmo essas frasezinhas dos gurus, que muitas vezes tem aquela postura de você soltar uma frasezinha para agradar todo mundo, não faz o cara perceber que o problema está nele, faz o cara ficar correndo, 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 buscando, 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 buscando. Mas o paráfra é assim, por que não tem satisfação aqui? Por que é só insatisfação? Por que é só tédio aqui? Por que eu não vejo beleza? O dia é tão lindo, me apresenta tanta coisa linda. Eu tenho um organismo que é belo. É, funciona perfeitamente. Eu estou pensando nisso, dá uma olhada na beleza da estrutura do organismo humano. A beleza das mãos, o poder que as mãos têm. Tudo, né? Tudo é perfeito. Que ferramenta fantástica que nos difere de todas as outras espécies, que nos dá possibilidade de tanta coisa, a gente não consegue ver, não consegue nem ver o que a gente tem mesmo. Porque essa mente fica encapsulando tanto a gente dentro de si mesmo. O tempo todo está ali preso. Você não consegue ver nada. Você fica preso o tempo todo ali nela. Você põe um prato de comida na tua frente e não está 100% ali, 100% sensorialmente ali. Não está comendo e a cabeça está falando mil coisas. Você volta, daqui a pouco vai e não. E mil coisas que você, quando você percebe, você fala, cara, mas não tem fundamento nenhum esse tipo de raciocínio. Para que está vindo isso daqui? Só para distrair de eu não ter uma experiência direta desse prato de comida aqui. Do momento que está se apresentando, do que está acontecendo agora. Dos sons que estão correndo em volta. Ela vai lá atrás, mas a comida tal era melhor, ou a comida tal era pior. É impressionante. Sempre ela está refletindo com a memória, né? Sim, por que eu não posso... Por que o meu coração não pode vibrar pelo simples barulho desses grilos que estão ali fora? Dessas cigarras que estão ali fora. Por que o meu coração não pode vibrar por essa brisazinha que está entrando aqui, esse ventinho que está correndo no corpo? Por que não pode vibrar, meu, com isso? Não pode vibrar aí com essas nuvens que estão aqui. Não, tem que objetivar alguma coisa. Tem que condicionar alguma coisa que é isso que faz o meu coração vibrar. Então vai lá, vou correr atrás disso. Aí se eu não achar isso, meu coração vai ficar vibrando na angústia, na insatisfação, na tristeza, no rancor, no ressentimento. Porque eu não consegui o objeto que faz o meu coração vibrar. Vai ficar frustrado, amargurado. Sempre chorando por alguma coisa que não está. E não percebe, não consegue ver a grandeza do que está presente ali. Sempre buscando aquilo que não está, sempre a ausência. É uma coisa muito louca. É incrível como que realmente é funcional esse processo de você observar sem escolha. Como esses conteúdos, eles realmente vão tornando a lógica e a razão cortantes do falso. Cortantes, cortantes. Você vê muito rapidamente o falso. Sabe? Você compreende até a limitação do uso das palavras. Muitas vezes você tem que usar aquela coisa que a gente estava lendo. Você estava lendo do livro do David, do Krishnamurti com o David Bon. Em que o Krishnamurti... Em que o David Bon fala para o Krishnamurti. Meu, mas precisa ir devagar. Eles não vão poder assimilar isso. Ah, mas lá na frente eles vão poder assimilar. É, que começa pelo colegial. É, começa pelo colegial. Então assim, você percebe que muitas dessas frases é um colegial mesmo. Porque se o cara for verdadeiro mesmo, no estado que aquele cara está, às vezes ele não consegue. Você imagina se o Osho chegar e falar para o outro. Ele fala assim, faz o seguinte, o cara está louco. Está tão louco que está indo procurar o Osho. Está saindo do país dele e indo lá no Aslan do Osho. Olha como o cara está doidão, né? Olha como o cara está insuficiente. Aí o Osho está ali com uma percepção. Olha para o outro e fala assim, meu, se eu falar para ele. Senta a bunda aí. Olha, por que você não está satisfeito com você? Por que o seu coração não vibra? Por que você precisa sair do seu país e vir aqui ver um cara barbudo, cheio dessas fantasias aqui? Essas roupas cheias de brilhantina. Perguntar o que é que faz o seu coração vibrar. Senta a bunda aí com você mesmo. Fica aí com essa falta de vibração. Ou essa vibração terrível que é só ansiedade. Que é só medo. Que é só culpa. Que é só dever. Que é só responsabilidade. Que é só rotina. Que é só tédio. Que é só vazio. Que é só solidão. Que é só insatisfação. Senta aí. O seu coração está vibrando. Está vibrando com isso. Por que você não senta aí e pergunta por quê? Mata o cara, né? Não fica um também. Não volta um. Se o guru falar assim mesmo, não volta um. Não volta. Aí não vai ter como custear o Asra, né? Não tem como custear. O próprio Cristian Amundi não tinha tenta plateia. Porque se o pessoal ia uma, duas. Quando via que ele não ficava com... Não vai dar pra pagar. Blá, blá, blá. Ele já saiu fora. Não vai dar pra viver da espiritualidade, né? Se soltar mesmo uma frase dessa aí. Então é mais fácil você pegar e soltar. Meu. Corre atrás. O que faz o seu coração vibrar. E continua dependente aí. Objetivando. É, vai correr, correr, correr. Pra ver que aquilo não anotou nada. Correr atrás. Tá vendo o falso? Continua objetivando a vibração do seu coração. Continua sendo um ser dependente de objetos externos, circunstâncias externas, pessoas e relacionamentos pra fazer seu coração vibrar. Quem sabe de tanto correr atrás disso, por uma hora o coração não tem mais energia, para e ser um a menos enchendo o saco do planeta, né? Enchendo o saco, cobrando do outro, que o outro tem que fazer seu coração vibrar. Porque se o outro não faz seu coração vibrar, o que vibra em você é raiva, é ver sentimento, é controle, é sentimento de vingança, né? Sentimento de retaliação. É isso que vai vibrar o coração, é isso que vai vibrar o coração, né? É que é absurdo isso daí. É muito legal você ver isso. A mente vai, ela é cortante. Você pega a coisa, você já vê a frase, já... É, palavras, palavras, né? Houve um tempo em que eu acreditava em palavras, que bom que eu não acredito mais. Hoje de manhã li uma aí no Facebook, então que tá louco. Quando as mulheres se unirem, o mundo será curado, conquistarão o mundo, algo assim no gênero. Falei, Deus do céu, né, cara? Como é que pode alguém que se diz esclarecido, ainda classificar, separar, gênero, gênero contra gênero. Responsabilizar um gênero por isso, não ver a totalidade das coisas. Quer dizer, são frases muito bacaninhas, né? Pra livrinho de autoajuda, né, cara? Mas que só ajuda a manter o ego, né? Não faz perceber a ilusão das coisas, não quebra a ilusão de separatividade, não quebra aí, ó, essas ideias aí absurdas. E a maioria embarca. Embarca nessas coisas e isso faz sucesso, isso vende. Isso aí passa pra frente. Passa rapidamente, porque não tem um que tá com essa mente cortante que já vê, meu, o falso. Vai ver o falso rapidamente. Então vai proliferando o falso. É, a coisa vai se estendendo, né? E aí até a pessoa perceber que aquilo é falso, passou-se, né, o tempo... Vai embotando, né, porque eu vejo que essas coisas vão embotando, vão embotando, cada vez mais. Quando você se identifica com a coisa que... com o falso, no primeiro momento, que é identificar, identifica, né? Aí depois até que você retoma, tal, a mente já tá mais condicionada, mais embotada. É, hora do café. Vamos nessa? 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 Obrigado.